Fala amigos, passando aqui novamente para compartilhar mais um vídeo com vocês Eu quero falar aqui do sistema Interprice Multijogos Na verdade já tem um vídeo dele aí, só que eu estou atualizando aqui o vídeo Que o outro que está aí no canal é antigo Para quem não conhece aqui é o sistema Interprice Multijogos Que roda no computador Raspberry Pi Zero Ele utiliza essa interface aqui para fazer um interfaceamento entre o conector JAMA Que é o conector padrão arcade Aqui é o módulo Raspberry Pi Zero Cartão de memória Saída de vídeo, saída de vídeo HDMI Para usar o VGA é só usar um conversor de HDMI para VGA Aqui é a alimentação Eu estou usando uma fonte padrão arcade, mas pode usar uma fonte de PC Controle de volume, para aumentar e diminuir volume O volume sai aqui no próprio conector Liga um alto-falante E aqui é a entrada de controles Alimentação, se for ligar no padrão do arcade A alimentação é feita por aqui Caso não tenha essa fiação de alimentação aqui É só ligar aqui, uma fonte ATX Certo? Essa chave aqui é a chave de setup Quando eu estou pressionando ela, eu entro no setup Aqui, vou apertar ela aqui Isso aqui é a tela de setup, onde faz as configurações do sistema Aperta de novo e sai Aqui é o menu principal Botando para baixo aqui, eu faço a busca de jogos Aqui é o seletor de jogos Aparece os jogos, né? A imagem do jogo selecionado Crédito, né? Conforme vai colocando o crédito, eu estou aumentando Observe que ali no contador também aumenta Esse aqui é o contador digital do sistema Se não quiser usar um contador mecânico, pode utilizar ele Embaixo aqui, além da imagem aqui, do título do jogo Aparece aqui uma imagem também, né? A prévia do jogo E embaixo o nome do jogo Se eu dar um toque para a direita, eu avanço a letra Como vocês podem ver aqui Para a esquerda eu volto Para a direita eu avanço Dá para fazer uma busca rápida, né? Para baixo e para cima Eu faço a busca aqui no jogo Certo? O sistema aqui, ele está com 840 jogos São 360 jogos de arcade E Super Nintendo são 184 Deixa eu botar aqui Super Nintendo Perdão 296 de Super Nintendo E Mega Drive 184 Para fazer a seleção da plataforma É só segurar para a direita ou para a esquerda Se eu segurar para a direita, eu vou avançando as plataformas Para a esquerda, eu volto Ele está configurado para três plataformas aqui Quando eu entro no setup, olha Está vendo ali? Mami, SNS e Genesis Certo? Dá para configurar o crédito Jogos de arcade, que é jogos por habilidade, é todos por crédito Jogos de Super Nintendo e Mega Drive Ele é configurado por tempo, tá? Dá para ajustar o tempo Entre 5 a 15 minutos Se eu coloquei, eu seleciono aqui um jogo de arcade Está aqui Cadillac Tá, essa aqui é uma tela que aparece para informar o jogador que deve ser feito Para lá iniciar o jogo, tá? Essa tela é opcional, pode ligar ela ou desligar na configuração de setup Ela aqui está ligada Quando eu apertar Start Ele vai para o carregamento do jogo Aqui aparecem as informações, né? Para dar procedimento ao carregamento Ele vai transferir o primeiro crédito O jogo E vai ficar com 8 na reserva Viram? Ficou 8 na reserva 1 foi transferido Tá? Tem a opção de desligar a reserva Se desligar a reserva Quando ele entra no jogo, transfere todos os créditos Isso é opcional Para adicionar mais crédito Quando a função reserva está ligada É preciso segurar o Start 1 ou Start 2 Por 3 segundos Por exemplo, aqui Vou segurar agora o Start 2 Transferiu o crédito Ele tem 7 na reserva E um foi transferido para o jogo Certo? Para retornar ao menu principal É preciso segurar o Start 1 e o Start 2 Por 5 segundos, tá? Para colocar crédito Segura por 3 segundos O Start 1 ou o 2 Tá? E para sair É Start 1 e Start 2 Por 5 segundos Ele retorna para o menu Vou pausar aqui e já volto Então, eu tive que pausar aqui Para poder retornar ao menu Vamos lá Tá? Observe que ainda tem 7 créditos ali Que foram os créditos da reserva Como não está jogando direto Ele ficou na reserva Hoje quando eu jogo aqui De Super Nintendo Observe ali que está crento, certo? O sistema vai detectar que está Que foi selecionado O sistema de console De arcade Perdão O sistema de console, né? E ele vai colocar tempo Observe ali, é? Quando eu aperto o Start Ele mostra lá no visor E depois soma Créditos que estão na reserva Tem 6 1 foi convertido para tempo Se eu quiser colocar mais tempo É só segurar o Start 1 Ou o Start 2 Por 3 segundos Viram? Adicionou mais tempo Se eu quiser retornar a tela, tá? Eu vou retornar a tela de menu Menu de seleção Ele vai voltar com o tempo E com a quantidade de crédito Tem 5 créditos E está com 19 minutos Vou pausar aqui Para me retornar a tela Só um momento Então Retornei ao menu principal Ele mostra os créditos E mostra o tempo Como eu estou jogando Como eu escolhi jogo de console, né? Que é o Super Nintendo Então eu tenho tempo ali Para poder jogar no jogo Mesmo assim não está passando, né? Também está contando aqui Mesmo no menu Certo? Vou botar a Mega Drive Observe que agora Aparece créditos E o tempo O crédito que está na reserva E o tempo Corrente Entrou lá no jogo Aí Show Quando o tempo acabar Ele desabilita as funções Do comando E Reseta o jogo Enquanto tem tempo A pessoa pode estar usando ali E jogando à vontade Acabou o tempo Ele reseta o jogo E Desativa as funções Do comando Só habilita de novo Quando estiver com tempo E para me colocar mais tempo É o procedimento Seguro o Start 1 Ou Start 2 Por 3 segundos Vou adicionar mais tempo Viu? Vou para 27 Vou botar mais tempo 37 Como ele está configurado De 10 em 10 minutos Então ele adiciona o tempo Retornar ao menu Já volta Bom Retornei ao menu Está com tempo Se eu quiser escolher jogos de crédito Eu escolho normalmente Ele vai pausar o tempo Para que eu jogue lá no jogo de crédito Enquanto estiver com crédito Eu posso jogar Observe aqui 36 minutos Aí ele vai pausar o tempo Deixa o tempo em pausa E aí eu posso jogar de crédito Aqui à vontade Depois quando retornar Começa a contar o tempo de novo Certo? Uma coisa Uma característica Que é importante Resultar É que Dá para ver o contador Também no jogo Para fazer isso É só segurar o Start 1 E o botão 6 Pressionar os dois juntos Simultanamente Ele aparece O contador Isso é bom para cobrar Não precisa sair do jogo Para cobrar Deixa eu botar o menu Aqui de novo Bom amigos É isso aí Tá? Esse é o sistema Interprice Multijogos Da Alentec Eletrônica Gravei mais um vídeo Só para deixar atualizado Porque o vídeo Que está aí no canal Como eu expliquei Ele está desatualizado Como eu expliquei Sobre a interface Aqui Ela é uma interface Versátil É de fácil manutenção Se corromper o cartão É só gravar Um outro cartão Que funciona normalmente Tá? Pode fazer uma cópia Do cartão normal Se danificar Ou acontecer algum problema É só gravar novamente É raro isso acontecer Mas caso aconteça É só regravar o cartão Faz uma cópia dele E só regrava o cartão De memória Se queimar um módulo Raspberry Pi É só comprar um outro Aí Ou no Mercado Livre Ou na AliExpress Dá para trocar aí mesmo Se a pessoa tiver Alguma habilidade técnica É só trocar Ou leva na manutenção E faz o conceito da placa Certo? Tem bastante jogos aí Os jogos clássicos Ele não tem uma quantidade De jogos igual a Pandora Box Que costuma ter 3 mil 5 mil jogos A maioria dos jogos Que aparece aí De 3 a 5 mil É jogos repetidos Jogos hackeados Aqui ele está bem Bem selecionado Os jogos aqui São jogos realmente Que a gente sabe Que rodam no mercado E é isso aí gente Esse é o sistema Enterprise Multijogos Da Lintec Eletrônica Para mais informações Vou deixar aí o contato Na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo Dá um joinha Também se puder compartilhar Ajuda bastante O nosso canal Um grande abraço a todos E fiquem na paz